Mas a verdade é que eu tô empolgado, viu, mano? Eu tô feliz com o meu time, porque eu sou São Paulino. E ó, Júlio! Muito bom, né, mano? Olha aí, tem uma plateia bastante São Paulino. Então, galera, hoje a gente vai fazer uma surpresa pra um grande comediante, que é São Paulino. É muito meu amigo e ele é muito fã desse cara aqui, ó. Fala, rapaziada. Vamos fazer uma surpresa hoje pro Fábio. Na hora do show, vamos lá ver ele. O cara é muito fera. Espero que ele goste e vamos que vamos. Mas enfim, mano, eu tô meio feliz. E eu confesso, porque sem puxar pra um time e pro outro, mas é que fazia muito tempo que o meu time não ganhava. No último jogo que eu vi, meu time fez gol, eu não sabia comemorar. São Paulo fez gol, eu falei... Tantidão! Eu não sabia o que falar. Vou ser sincero, uma hora que eu tava meio perdido. Eu fui viajar, né? Saí do país, fui lá pra Osasco. Aí não fiquei sabendo. Perdi o jogo, perdi vários jogos. Teve o jogo que São Paulo ganhou do Corinthians, eu perdi e tal. E, mano, a família da minha esposa é corintiana. Todo mundo, sabe? O pai da minha mulher é corintiana. Ele convenceu a minha filha, velho. Juro por Deus. Mano, a minha filha tem cinco anos e ela decidiu que ela é corintiana. E tem pai preocupado com sexualidade, essas coisas. Que inferno a minha vida, né? Eu falei, mano, o que aconteceu? Eu tava voltando, eu fiquei sabendo que São Paulo ganhou do Corinthians. Eu falei, mas que milagre, né? Até que, enfim... Aí eu voltei e os caras falaram, Mano, você viu a chapada do nenê? Eu falei, o que o Fábio Assunção foi na maternidade? O que é a chapada do nenê? Essa piada funcionou, que beleza. Ah, mano, é bom ofender os drogados. Você sabe que isso é uma coisa que eu me sinto mal, né, mano? Porque eu, quando eu era solteiro, eu era bem louco, velho, pra falar a verdade pra você. Eu era muito louco. Eu encontrava o Fábio Assunção na balada, ele falava, Rabin, calma. Vai dormir, velho. Você não vai sobreviver assim. É muito louco, porque eu posso fazer essa piada e eu nunca vou ser processado, porque ele não sabe se isso realmente aconteceu. E nem eu. Então, talvez, a gente seja amigo de verdade. Eu trabalho com essa possibilidade. No Brasil, você não sabe o que vai acontecer. Eu fico acompanhando a semana dos candidatos, e é sempre a mesma coisa, né, mano? Os caras vão pro mesmo lugar. Você vê o Bolsonaro, toda semana ele tá num exército diferente, visitando, né? Você vê o Amoedo, toda semana você não sabe onde ele tá, porque ele não tem propaganda, coitado. Você nunca vai saber o que que tá acontecendo com ele. Ele pode morrer no meio da eleição, que você não vai saber. Dá uma dozinha, né, mano? Pô, que sacanagem, né, mano? Você vê o Alckmin, tá sempre, mano, visitando uma Nestlé pra roubar uma merenda. O Henrique Meirelles vai sempre visitar o cemitério pra ver os amigos dele. Coitado. A Marina Silva vai sempre visitar a cozinha, porque ela não tem força pra andar, essa mulher. Tanto que o partido dela é a rede, pra ela dormir. O Bôlos não visita lugar nenhum. Ele invade e arromba os picos, né, mano? O Ciro Gomes visita lá os lugares no Nordeste, não sei o quê, né, mano? Os candidatos vão visitando os lugares. Pô, você vê, o Lula visita o pátio. Ele recebe visita, né? São as pessoas que visitaram o Lula, você ficar sabendo. E é o Highlander, né, o Lula. Porque ontem saiu a notícia, né? Pô, que o Lula não vai mais poder se eleger. Eu falo, mano, mas eu tô fazendo essa piada há um ano e meio. E de novo, ele teve outra chance, velho. Puta que... É tipo o Walking Dead, né? O cara mata o zumbi, mas já tava morto. Só que assim, eu não consigo comemorar, porque o Haddad pode ser no lugar dele. Imagina isso, velho. O que ele fez em São Paulo, imagina o Haddad presidente, velho. Isso é louco, vai ter radar no mar. Vai tá nadando, vai tomar um flash. 3 mil reais aqui pro governo. Eu não quero isso pra minha vida, não, mano. Estourou um escândalo essa semana, inclusive, do PT, que parece que, mano, compraram influenciadores digitais, né, pessoas pra escrever no Twitter a favor do PT. O que é óbvio, né, mano? Porque nenhum petista tem computador. Então, mano, os caras têm que comprar. Falar, mano, ó, o computador é um negócio, os caras, não, não dá. A gente consegue escrever na areia, caralho. Lula livre. Você vai ver, vai pra praia pra você ver. Tem vários. Ali na região da praia grande. Nessa semana, não teve debate, mas teve a sabatina da Globo, né, o William Bonner, entrevistando. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu acho que, mano, o espírito do Sérgio Moro invadiu ele. Ele não fez entrevista, ele fez um interrogatório com os candidatos. Não deixava os caras falar, velho. Ele interrompeu tanto o Ciro Gomes naquela entrevista que o Faustão falou pra ele, ô louco, bicho, deixa o convidado falar, meu. Porra. Deixa ele se expressar, meu. Essa fera tem que dizer alguma coisa, bicho. Eu gosto muito das entrevistas do Bolsonaro, cara. Eu gosto muito. Eu acho muito engraçado, porque o Bolsonaro, mano, ele é muito sem freio, né, mano? Ele, uma hora que ele tá perdido, ele acha que estão atacando ele, ele vai no pessoal mesmo. Você se separou também! Caralho, o que é isso? Você não tava pensando em outra mulher quando a Fátima Abelardo se abandonou! Eu sei como é! Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a... E ele, mano, a internet ama ele, né? Porque ele fala umas merda, mas ninguém usa contra ele, né, mano? Ninguém usa contra ele. Ele fala uma parada que eu queria ter editado o vídeo e colocado só essa parte, assim. Eu namorei o Paulo Guedes por muito tempo. Ninguém vai fazer isso, porque, mano, senão você vai tomar strike do YouTube. Ninguém vai fazer isso. E ele tomou uma patada, né, da Renata Vasconcelos, que ele falou, e você ganha menos que ele, porque você é mulher! Ok? Falei, caralho, mas que... Mano, a mulher ficou tão brava, velho. Ela ficou puta! Achei que ia virar o Super Pop, o bagulho. Eu achei que ia ter uma guerra, ia ter troca de soco no negócio. Do nada, né, mano? Os caras fazendo perigoso. Olha só, querem transformar as crianças em viado. Olha, trouxe um livro pra mostrar. Não, você não pode mostrar. É o kit gay! O senhor não pode mostrar. Mas é uma prova isso aqui. O senhor Bolsonaro, o senhor guarda... Tudo bem, as crianças enfiam o cordão umbilical no cu, mas não pode... Eu vou guardar o livro. Mano, que puta cara nóia, velho. E, mano, esses candidatos também estão muito loucos, né? Eu fiquei sabendo de uma também, que parece que na propaganda do Alckmin apareceu os números do PCC. Olha que loucura, mano. Puta queimação de filme, né, mano? Pro PCC, coitado. Os caras se envolver com o político é foda. Falando em queimar o filme, porra, o Wagner Moura, mano. Ele fez propaganda pro Guilherme Boulos. Eu não sei o que aconteceu com ele, velho. Juro, o Fábio Assunção ligou pra ele e falou, Mano, você tem que ver mais a sua imagem, cara. Você vai zoar a sua carreira, bro. Ele é tão bom ator, né, mano, que acho que ele, porra, não saiu do Pablo Escobar. Eu queria até pedir pra acender a luz e perguntar pra vocês. Alguém aqui não come alguma coisa que as pessoas falam, Mano, como você não come? Você, aí, fala. Ele não quer falar, coitado. Ela falou, aqui, ó. O que ele não come? Eu! Cara, porra, mano. O que ele não come? Tomate, mano. Olha, eu entendo você. Quando você corta o Tomate, parece uma chana, né? Não tem nada a ver. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Você. Ai, ele mostrou. É da hora, mano. Mas não tem nada a ver com a história. Ai, olha aí, que da hora. Porra, você veio, velho. Caralho, eu sou muito fã. Que da hora. Porra, fiquei desconcentrado agora. Que da hora que você veio. Porra, que foda. Desculpa, agora eu me fodi. O Nenê veio no show, mano. Eu não tenho como ignorar isso aí. Que da hora. Obrigado. Porra, mano. Vai se fuder e vai dormir, que tem jogo amanhã, cara. Eu sou o Paulinho chato do caralho. Porra, obrigado, velho. Que honra do caralho. Puta, mano. Obrigado, Nenê. Que honra. Pode ficar aí, não vai no jogo, não. Que foda, velho. Olha, eu fiquei emocionado. Ai, ai, ai. Você sabe que eu sou um cara, mano, que às vezes... Depois eu conto, vocês sabem. Obrigado pela sua presença. Que foda, velho. Mó orgulho. E obrigado pelo que você está fazendo pelo nosso time, hein, mano. Porra, que foda. Da hora, mano. Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro